Podem ir pra casa tomar café com leite. Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite e eu vou fazer aqui mais uma análise de Dragon Ball Super dessa vez do episódio 126, né? Que foi um episódio bem legal focado no Vegeta, na luta contra o topo e tudo, né? O Vegeta mitou nesse episódio, isso sim. Então, vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o episódio começa mostrando o que aconteceu no anterior, né? Pra quem não lembra, porque pra mim eu assisti faz muito tempo, mas foi só uma semana, porque foi tão bom aquele episódio, sei lá, que se você não viu a minha análise do episódio 125, eu vou deixar aí no card, beleza? Bom, e continuando, né? O topo, depois de humilhar a Frieza, ele volta a lutar contra o número 17, né? No qual o número 17 mostrou ter nenhuma chance contra o topo. Porque o topo era tipo o Hakai Shin, né? Era candidato a ser Hakai Shin. Então, o número 17 tentou, né? Tipo, ele tentou até bolar uma armadilha lá com pedra, né? Tentou soterrar o topo nas pedras lá que tinham na arena, só que não deu certo, porque o topo contava com o seu Hakai, né? O Hakai dele conseguia destruir qualquer coisa, né? Energia da destruição. O nome já diz, então, o número 17 não tinha nem, tipo, um nível deus. Então, não tinha como ele conseguir derrotar. É tipo, o topo quase derrotou o número 17, né? Ele acumulou uma grande energia e quase eliminou o número 17. Se não fosse o Freezer, né? Que aparece lá pra parar o topo, o número 17 já era, né? No qual o Freezer, né? Ele tentou paralisar o topo, usando tipo, meio que um campo de força. E depois ele usou telecinese pra jogar pedras no topo. Só que, tipo, eu não sei que obsessão é essa por pedra, né? Que os guerreiros E.T. Porque, tipo, só pedras não vão parar o topo, né? O topo pode destruir elas na hora. Bom, então, isso mostrou que nem o número 17, nem o Freezer são páreos contra o topo, né? Porque, tipo, o Freezer já foi humilhado demais, o 17 também não conseguiu derrotar. Ele tentou, mas não conseguiu. Bom, enquanto isso, né? A outra luta tá se desenvolvendo também, no qual o Goku, de Super Saiyajin Blue, né? Sem o Kaioken e o Vegeta, com sua nova transformação, continuavam lutando contra Jiren, né? Até que eles, sim, meio que interferem na luta do topo, 17 e Freezer, né? E eles acabam trocando os papéis. O topo acaba por lutar contra o Vegeta, né? Então, tipo, é a luta tão esperada desse episódio. Topo vs. Vegeta. Bom, o Vegeta, como ele tem esse Super Saiyajin que vai além do Blue, então ele tem até uma certa vantagem, né? Ele tenta usar um Final Flash, né? No topo, só que o topo usa o Hakai, né? Assim, ele aguenta o Final Flash. Só que, tipo, o Vegeta e o topo, eles tinham ideias muito diferentes, né? Tipo, o Vegeta, ele pensava em cumprir com sua promessa, né? De ganhar o torneio e usar a Super Esfera do Dragão pra reviver Kyabe e os outros, né? Do universo 6 e tudo. E também, tipo, manter o seu orgulho de Saiyajin entre essas coisas. Mas o topo, ele não pensava dessa forma, né? Tipo, ele pensava em sacrificar tudo pra fazer o que ele acha que é certo. No caso, ele sacrificou o negócio de justiça que ele tinha, né? Tipo, ele não é mais da tropa do orgulho, agora ele só quer ser Deus da destruição, né? Ele sacrificou uma coisa pra ser outra. Mas o Vegeta não acredita nisso. Ele não quer deixar nada pra lá. Nem, tipo, nem Bulma, nem Trunks, nem Bra, nem Kyabe. Ele quer manter tudo. Não deixa nada de fora pra conseguir seus objetivos, né? E foi isso que deu força pra que ele lutasse contra o topo. Ele tivesse mais força contra o topo. Tipo, ele tinha uma vontade insana de proteger a família dele, né? E também salvar quem ele gosta. E isso fez com que ele superasse o poder do topo de Deus da destruição. Tipo, o topo usava o Hakai no Vegeta. E o Vegeta tava nem aí. Tipo, ele conseguia desviar e tudo, usando o seu poder, né? Ele conseguia usar o Ki pra anular o Hakai, né? Como se dizia assim. E com isso, ele ganhou uma certa vantagem contra o topo, né? Assim, finalmente podendo ter uma luta digna contra ele, né? Dando soco, chute e tudo. E finalmente, para derrotar o topo. O Vegeta acumulou bastante, mas bastante Ki mesmo, né? E quando ele fez isso, o Piccolo acabou tendo um flashback do Dragon Ball Z, né? Tipo, lembra na saga Majin Buu, em que o Vegeta... Ele meio que vendeu a alma dele pro Babidi, né? Pro Mago Babidi. Assim, ele ficou com aquele M, né? Na testa. E ele ficou do mal. Só que, depois do tempo que ele foi lutar contra o Majin Buu, aí ele percebeu, né? Que, tipo, ele deveria salvar sua família e amigos e a terra, né? Porque senão o Majin Buu ia destruir tudo. Então, ele usou a técnica que, se eu não me engano, se chama Final Explosivo, né? Assim, ele meio que se sacrificou pra tentar derrotar o Majin Buu. E essa mesma técnica... Isso mesmo, meus amigos. Ele ia usar no torneio do poder. Aí o Piccolo achou que o Vegeta ia se sacrificar, né? E parecia mesmo que ele ia, né? Porque se fosse como da outra vez, ele ia derrotar o topo, mas o corpo dele não ia aguentar ele se sacrificar. Assim, o topo, ele meio que fundiu dois Hakais, né? Ele fez um Hakai nessa mão e um Hakai nessa outra. E fundiu os dois, fazendo um Super Hakai. Que ele meio que jogou na energia que o Vegeta tava acumulando e as duas energias se bateram. Assim, eles fizeram meio que uma competição de quem derrotaria quem. O Hakai, ele acabou consumindo a energia que o Vegeta tava. Só que aí parecia que o Hakai ia vencer. Só que o Vegeta acumulou tanta, mas tanta energia que ele, ao liberar, ele anulou o Hakai, né? Era muita energia mesmo, tipo Super Saiyajin Blue. Além, né? E com isso, ele conseguiu eliminar o topo e vencer essa grande luta, né? No qual ele não se sacrificou dessa vez, né? Tipo, o corpo dele, o poder dele, que tava na forma dele, conseguiu resistir. Tipo, ele tava muito mais forte do que na saga Majin Buu. Por isso que ele conseguiu resistir a essa técnica, né? Então, só por consequência, ele perdeu a forma, né? Ele tava todo esgotado, mas pelo menos ele conseguiu se manter na arena e eliminar um grande oponente, né? Agora, o último oponente que eles devem enfrentar é Jiren, né? Tipo, Goku, número 17, Vegeta e Frieza versus Jiren, né? Vamos ver como é que vai ser. Bom, no final do episódio é mostrado que o Jiren vai liberar alguma coisa lá e tudo, né? Ele tava despertando o Ki, né? Naquela, no final. Tava gritando assim. Então, a gente não sabe, né? O que vai acontecer. Tipo, na prévia é mostrado que o Goku e o Vegeta não tão conseguindo... Não tão conseguindo bater de frente com o Jiren, né? O Jiren tá aguentando os golpes do Goku e do Vegeta. Mas o 17 não. O 17 tá resistindo e tudo. Então, vamos ver, né? Eu acho que o próximo episódio vai ser mais focado no 17 e tudo, né? Mas vai mostrar todo mundo lá. Goku, Vegeta, até Frieza. Então, a cada minuto tá ficando mais legal. Faltam 4 minutos pro final do torneio e vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Atenção aos favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau! Bom, 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 bom.